Olá a todos, eu peço para a aula, para todo mundo muito cansado, mas, bom, acho que a primeira, o que eu disse é o último, nós conseguimos fazer o esporte de todas as visões, né, e, bom, inicialmente eu gostaria de dizer que foi um pouco trabalhoso, toda a equipe que o INE se envolveu, professores, etc, então eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, o Marcos Liga, onde está, Edméia Fuglian, e o Alain Machado, que eu estou a uma semana atrás do Rio de Janeiro, eu gostaria de ser o Paul Cícero, a Julia Guilherme, a Lengue Maranhão, a Elizabeth Vargas, a Teresia Lagom, o Maurício Oliveira, a Natália Juliana e a Apel da Acorda, e o Stéphus Leves. Temos oito bolsinhos, eu também queria agradecer o pessoal do apoio, a Maria, a Natália, a Daniela, a Maria e o Rafael. Bom, a notícia que, um pouco, nos anima aqui, acho que foi interessante, nós vamos continuar, nós já temos, nós já estamos pensando um outro projeto para a Capes, com título provisório, acho que é a maior exceção social e científico das unidades, e os desafios da intersignalidade, mas, perante, eu não deixei um pouco, como dá, algum professor, né, como é que seria, vou dar oito professores, professor de agosto, porque eu tenho um prazo na Capes, e daí, então, quando alguém físico, informática, geologia, química, que tem uma visão interdisciplinar, acho que aprendemos esses dois anos que a nossa missão intelectual é construir uma visão interdisciplinar, que é difícil, a gente vê, então, se a gente faz aqui um evento mais de uma disciplina, está cheio, disciplinar, vem os gatos pingados, gatos pingados, mas acho que é esse desafio, então, a Capes, há quatro anos, tem trabalhado sobre isso, lançaram o livro, que nós recomendamos o professor da USP, que coordenou o livro, tivemos um reunião lá, de 500 pessoas, eu acho que esse é o caminho, pelo menos que é difícil, mas, no caso, nós vamos continuar, o que vem, nós vamos, assim, para a biblioteca voltar ao seu lugar de volta, nós vamos reformar todo o nosso setor lá de tráfico, por exemplo, nosso quadrado, nós vamos implementar, como está previsto, o Estaduto de Bileia, o Ciela, o Centro de Informações de Bileia, Centro de Biblioteca Municipal da URSS, nós temos as máquinas, as informações das ideias, os palcos para concretizar a partir de janeiro, temos um grupo de trabalhos sobre isso, e vamos abrir um outro espaço lá, uma sala multimídia, a ideia é que tem uma sala, nós estamos comprando 90 cadeiras de 90 mesas, sexta-fala, a ideia é fazer um espaço para 90 pessoas, aí, tendo divisível em dois, atividades de distintos filhos, de necessidade, e assim como o Ciela, nós vamos dar uma, estamos convidados na escola de verão, a terceira escola de verão de Bileia, que vai ser sobre a primeira parte de todos, depois, seramos, novamente, metodologia informacional, a primeira parte é a pessoa do Programa Envil, o professor Alex, vai dar, eu vou ajudar um pouco, o auxiliar, o Rafael Samba, que vai conosco, e a segunda semana, o professor, 12, 12, 15 de janeiro, e na outra semana, 1922, o professor Alex vai ser a análise estatística do professor Moia, a ciência política sobre análise de dados, e essa vez vai ser a exclusiva para os servidores, do Centro, do Centro de Estudantes da URSS, que é grátis, e será, então, todas as tardes, da 1h30 até as 6h, das 2h até as 7h, isso não ficou, então, isso, a pessoa tá ali, 20h, que horas? 16h. 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 20h a parte. Bom, então, vamos lá. O que eu vou tentar fazer, é um pouco, é muito mais a ideia de fazer um debate, né, interessante o debate, e depois também se vai ajudar a fazer a introdução comigo, vai sair um livro, nós vamos dar um ano que vem, mas é muito mais para começar um debate, né, que vem, finalmente, começar a nossa coleção de estudos avançados em ciência e humanidade, na História da URSS, com alguém que talvez concluímos na editora, e o médico tá preparando lá o meu livro, que existe sobre várias palestras, né, e esse é o projeto do mundo. Bom, então, vamos lá. Bom, os professores, só pra lembrar, a nossa Salles, bom, o que eu acho interessante é que nós tivemos professores, com bastante experiência de universidades também bastante fortes, né, a nossa Salles, o professor Pena Bega, o Luciano Monteiro, o Julio Maria, o Manuel, Calvo do Reino Alexandre, o Lenín, ali e Sulino, a Emenda e, tanto por essa etrônia, portanto, entre o governo dos 1 e 2, 3 e 3, 4% Ásia, Norte,支持 e Europa, 4%, Europeia. Bom, o objeto dessa aula, da escola, seria, o objeto desta aula, seria uma síntese das posições realizadas, e nisso se ressalta, eu acho que é um método sociológico, um método comparativo, toda a ideia, óbvio que os professores, nós mandamos a proposta, se eles reagiam um pouco aos seus propósitos, cada um trabalhou com as suas pesquisas, alguns mais teóricos, outros mais empíricos, mas, em todo caso, eu acho que nos deu elementos para uma comparação. Você falou de tanto no processo de internacionalização, etc., tem esse olhar comparativo, que é uma tradição clássica das ciências sociais, mas, também, o Deputado, que fez uma vez de comparação, o Diário de Vida, né, ele enviou para aqui, escreveu sobre o escritório do Brasil, escreveu em Buenos Aires, foi lá por baixo, até chegar a cálculo, né, a Renha, pela Petra, entende? A tira da evolução também nasce dessa observação, e não apenas dos dentes, das caras livres, aliás, ele enviou alguns produtivos, como o Diário de Vida, e o que é muito interessante é a biografia do Dr. Fortófis, de Estruação Salgada, ele é uma aula com o Hugo, ele falou, ele foi lá também, o livro, ele disse, um pouco, a Estruação Salgada nos ilustra o que ele trazia para os fósseis, porque ele fez um livro muito interessante, e, segundo ele, ficou muito deprimido, né, estava sendo doente, foi um livro muito sobre as misérias do mundo, né, um livro sobre trabalho, um livro sobre migrantes, e, realmente, mais, do mundo, e ele dizia, então, que ele resolveu renascer, né, e o renascer dele foi, também, olhar distintas experiências da variedade humana. Então, o Centro Campeito, que é uma posição lá no Gastronico, e nós vamos abrir, também, uma sala de convivência com o Iléia, onde ele estará lá. Daí, ele foi a Gálapos, e, daí, ele chega para conversar com a sataruga de lá, com o Darwin, e a sataruga, ele ficava uma mula, e, bom, e o Darwin entendia direito, se eu saludar com a sataruga, e, daí, conversando lá, com as pessoas de lá, na realidade, as satarugas eram objetos de caça, de coleta, por navios, e, enquanto a sataruga, durante muito tempo, ela era, em si mesma, uma geladeira. Então, ele levava as satarugas, e tinha um cabo e fresco ao longo das suas travessias, aquela relação homem-animal. Então, as satarugas, logo, eles pegaram uma defesa de um ser lípido e elas fugindo. E ele leva um tempo, então, ele ficou vários dias deitado, olhando a sataruga, sentado para o bolso, se falaram assim, e, bom, ele começa o livro. Muito interessante. Eu acho que isso, um pouco, é essa comparação, esse olhar comparativo, que, se já era feito antes, não é, com documentos, ou, de ágeis, hoje, com a internet, a gente tem uma possibilidade de uma comparação quase instantânea. Eu lembro, a primeira pesquisa que a gente fez, a sua diferença na escola, então, utilizando, 95, acho que o primeiro computador é, por exemplo, para o pessoal, para dizer que sim, não é, não está anunciando a internet, por exemplo, o primeiro computador, o primeiro computador. E daí, bom, pesquisando lá, olhando a referência na escola em Porto Alegre, começamos a olhar o outro lugar. De repente, aqueles fenômenos aconteciam em vários lugares. Mas, com uma diferença em relação ao século XIX, um modelo popular, no sentido de, no século XIX, assim, um modelo de sociedade. Você tinha lá, manchas, a indústria. Vai olhar o grande clássico, né, o Marco, o Guilherme. Eles têm um tipo extremo do Marco, um tipo de áudio, do Guilherme, do Guilherme, do Guilherme, do Guilherme. E, em relação a esse tipo, eles comparam, daí, aos conceitos, modernidade e tradição, comunidade e sociedade, etc. A civilização, a religiosidade. Mas, o que eu acho é que, agora, não temos mais. Então, com o fenômeno que nós vamos tentando discutir, a juventude é algo, e violência e mundialização é algo, realmente, que está se constituindo. Você olha na internet, nós vamos ver agora, que você tem distintas formas de juventude, distintos movimentos, distintas corporeidades. Você deve ter visto um filme chamado Babel, que eu acho um filme da pós-modernidade, né, as suas tragédias. Mas, ao longo do tempo, é um filme que você tem várias situações no mundo, quase que coexistindo, né. As literaturas têm aparecido também, por exemplo, o livro da escritora chilena, Isabel Aguentes, que se chama Irma da Fortuna. De repente, o livro se passa, simultaneamente, aos personagens, aos quadros, em Hong Kong, no Chile, em Londres e em São Francisco. Então, essa possibilidade de ter uma visão mundial é a internet. Esse acesso... Só que, óbvio, uma vez eu... Vamos fazer um trabalho sobre o Direito Humano, e vocês usam a internet, o relatório dos anjos. Nós descobrimos 3 milhões de páginas sobre Direito Humano na Argentina. Quando vocês verem uma, que é a pessoa do Direito Humano, na verdade, nós precisamos organizar as coisas. Mas tem a possibilidade de ter uma comparação fantástica. A gente já chegou antes, na humanidade. Pô, ganhou mal, tem um bilhão de pessoas conectadas à internet. Eu acho que são 60 milhões de pessoas. Não tinha. Na minha geração, não tinha isso. Eu aprendi a escrever usando um grande ganso. Então, isso deve também fazer uma sociologia crítica mundial. Esse é o objetivo. Ele está fazendo aí, desde 1998, uma conversa sobre a sociologia. O Brasil, com 50 pessoas, o Brasil último já aponta 250 inscritos. Não há a gente pode fazer isso aqui, mas está aceito, certo? Não há respeito, não há respeito. Então… Temos todas as condições e possibilidades de fazer os cintos sociais, críticas, mundial, tal como, por exemplo, se fala genético, mundial, popular, química, a física, o informático, etc. Então, o objetivo seria um pouco, e também, não só fazer a crítica, mas nós queremos ver os processos de transformação. A ciência vale pela predição, e como se faz predição, isso não se serve, é um problema complicado, mas temos que fazê-lo. Se nós ultrapassamos a concepção muito estatística, a equiditativa da tendência, e, agora, a gente discutiria sobre a tendência da penetração do capitalismo e do campo, como o que a gente tem em Freud, a gente tem tendência de horror, né? Essa ideia de tendência hoje, a ideia da incerteza, a ideia de processos não lineares, é outro. É outro modo de você pensar o futuro, mas temos que pensar, é um dos nossos debates, é exatamente esse, né? A diversidade do futuro. Então, aqui nós vamos tentar discutir como é possível fazer isso. Portanto, nós temos uma luta pela dignidade humana e a superação da violência. Eu acho que o que vale a pena estudar violência, e não dar dinheiro para o mundo, é, exatamente, pensar a sua superação. Eu vou te colocar na França, lá no colégio de aula, lá no colégio de outros estudos, eu pego um projeto, exatamente, um pós-violência. E, portanto, nós, desde o início, nós temos que pensar, é um absurdo que, para esse país, tem 56 milhões de homicídios, 50 milhões de estupros, 52, 50 mil pessoas mortas por ano, 50 mil, 56 mil pessoas mortas, 50 mil estupros, 40, 50 mil, 50 mil pessoas mortas, 50 mil pessoas mortas por anos, 50 mil pessoas mortas, 50 mil pessoas mortas, 50 mil pessoas mortas. Ele tem que pensar, é um absurdo que o nosso ministro foi superado. E, portanto, nós, desde o início, nós trabalhamos com essa ideia da complexidade. Eu vou superar a velha, o que nós vamos mostrar. E essa ideia do abordagem, pelo menos trandisciplinar, seja, conturoso demais, mas, pelo menos, interdisciplinar, acho que nós vamos fazer. Então, sobre a aula, que é um ponto curtinho, que é o 5 ponto, na estrutura, instituições, relações e atores, processos e ações coletivas. Tem sempre o 5º da sequência cartesiana, mas pelo final, a gente pode, no debate, contar, se nós chegamos a pontuar, o que houve conhecimento produzido em relação à estrutura, instituições, relações e atores, processos e ações coletivas. Então, no termo de estrutura, pensei assim, quais são os conceitos máximos dos quais as autoridades trabalham. Então, não vou recitar ninguém, porque eu não tenho que recitar, não estou recitando ninguém, não estou recitando todo, recitando todo o trabalho original. Então, o que ficou claro para as autoras, nós estamos trabalhando num outro momento da história, né? Alguns chamam de pós-moderno, outros chamam de catarquia, outros chamam de globalização, outros chamam de mundialização de conflitos sociais, de totalidade social, não importa, mudou. Aqui na universidade, eu acho que a coordenadora de fisiologia nós organizamos com a prefeitura de Lutão, um seminário na Uri, chamado Revisões sobre o Século. A prefeitura de Lutão tinha muito dinheiro, ele pensava o Saramago, pagava 800 dólares o Saramago, ele pagava 10 mil dólares para comer, ele escreveu uma frase genial, o filme da história. Depois o Saramago, num avião voltando a Portugal, e eu, no São Paulo, fico furioso, e eu, no São Paulo, fico furioso, o qual foi o tal dele, o velho de Lutão, o Saramago, não ganhava muito nada. Até saiu um livro, ele não veio o Rabor, porque ele teve o Rabor, ele estava mais palatário, era muito engraçado. Veio um grande historiador, o Partido Comunista, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio, u Sérgio e o Sérgio. Nós só entendemos, na realidade, o que o que nós estávamos discutindo não era o século, mas era o século passado, em 92, quando o Robson Bautista, em 94, em Nova York, o livro dele era dos extremos. O historiador, que não importa com ele, a periodização não é de tempo cronológico. O século XX é o século que começou em 1914, na Primeira Grande Guerra, e termina em 91, com a queda do muro de Berlim, o final da Nação de Erros. Daí, nós descobrimos que, na realidade, aquele evento era sobre o passado do século XXI. Daí, de 91 para cá, nós temos 25 anos, um quartel do novo século. Alguns chamam de pós-moderno, de luta-dia, de globalização... Não importa. O professor Otaviani estava com ele em Madrinha, em 90, no primeiro congresso do governo, da Isa, Madrinha, em 90, cujo título é exatamente a globalização. Estou impressionado que ele estava encontrando bons livros, que a gente é, né? sobre o tema. E, dois anos depois, ele tem um grande leitor, um grande leitor, e ele publica o livro Sociedade Global, dizendo que mudou o objeto da sociedade brasileira. Não é mais a sociedade nacional, a sociedade nacional está sendo corruída. O debate começou, estava no debate, novamente. A produção do IAN e a produção mundial são coitâneas. Muito similares e simultâneas, né? Então, nós partimos, então, desse conceito de uma mundialização, ou seja, com a internacionalização do mercado, a antecessão dos fios transcomuterifos, um novo tipo de capitalismo transnacional, aventureiro, especulativo e de natureza financeira. Mas, é grande novidades, as que acessem no seu último livro, que o Estado continua sendo um dos domínios institucionais estratégicos dessa globalização. A governadora vai falar no... Algo interessante que é tal. Você tem uma globalização do local, que é uma aldeia de quento, tipo... A China está cheia, eu adoro... Ou o próprio McDonald's. Uma barbecue, lá do The West. E, ao mesmo tempo, você tem, portanto, uma globalização do local e uma localização do global. Afinal... Ah, sim, o McDonald's saiu da Bolívia. Um ano passado. É ótimo. Acho que o boliviano deve ficar mais saudável, escolhendo o seu cuio, que é o mundo. Eles chamam do Conejo, do Lozani, e, na verdade, é um rato dos lentes, que é muito bom, aliás. Então, nós temos que o Estado permanece como instância. Isso acho que foi para todos os autores que nós vamos ter falado. Então, se você tem uma mundialização, que é resultar de múltiplas forças, que vão criando sinergias, ou criando situações, tecnológicas, autonômicas, culturais e políticas, ideológicas, há uma interação profunda entre elas. Se você vai a São Luís do Maranhão, você pode dançar reggae, ou se dança lá na Jamaica. Se tiver um bumba reggae, eu acho genial. Bumba reggae é exatamente isso. É uma conexão entre o mundial e o local. tem um, por exemplo, tem um beijinho, tem um CPG que se chama China Véia. Então, ou seja, o Estado continua tendo um papel central, seja na aceleração da mundialização, quer dizer, o México, ele entra no Nauk, ele faz uma coisa de comércio, Estados Unidos, Canadá e México, e se vira sangrento, o México é um país que sangra, e outros países que você tem distintas reações, seja Bolívia, vamos ver a China, o próprio Brasil. Então, eu acho muito interessante. Vários autores estão aqui, portanto, se você tem uma multiplicidade de sociedades, de estados, de nação, e há uma certa, continua um fragmento cultural, continuam as divisões políticas, continuam as tradições. a partir de diferentes tipos de consciência, se pode ter uma visão cosmopolita. e, ao mesmo tempo, você tem forças de sinergia, ao contrário da sinergia, você tem dispersão, você tem um espírito, que, seja estados criminais, sejam firmas transnacionais sem ética, que estamos vendo, ou mesmo movimentos religiosos, fundamentalistas e fanatizados. nós vimos um caso, essa semana, no Paquistão, vimos um caso, em Beijing, por exemplo, onde tem um movimento muçulmano, a gente tem um movimento muçulmano, na China. Para você entrar no metrô, em Xangai também, você tem que passar, por exemplo, um escânero. Então, o Arnold fala em dois processos principais, tem uma hipermundialização contemporânea, então, se tem realmente uma globalização hegemônica, no sentido, vamos não unificar, todos vamos fazer o McDonald's, todos vamos usar a cálcera, todos vamos usar t-shirts, etc. Todos vemos os mesmos filmes, você vê pelo mundo, você vê, você vê até a CSI, o Criminal Mind, a Netflix, por exemplo, tem o mundo todo. O último deles é um belíssimo, o que também é vídeo do mundo, dez episódios, o Marco Polo, uma construção histórica fantástica. e, por outro lado, você tem um aumento da mundialização, diz o Iane, que, se por um lado tem essa possibilidade de reação, por outro lado, você tem realmente esse enfraquecimento das instituições sociais locais. esse livro que ele cita aqui, o Dr. Renner, chama O Fim da Sociedade, sobre o caso do ano passado, em outubro, ele faz uma reflexão sobre o efeito da crise de 2008, na Europa, na França e também na Europa. E ele realmente fala, há algum tempo, eu fui aluno do Dr. Renner, ele já falava em sociedade pós-histórica, pós-social, quando ele vai discutir, e esse livro está com 85 anos, com 500 páginas dizendo, olha, o social se esgarçou. É que nem aquelas calças, minha filha Augusta, quando ela tem dinheiro para comprar uma nova, elas são todas rasgadas, o que é aquilo? Óbvio, e ao mesmo tempo você tem esses movimentos com uma força que nunca houve. uma proposta de distinção, que eu acho interessante, em padrões institucionais simples, com difusão rápida, por exemplo, os parques temáticos, Disney World, um outro exemplo é o Malmste Sousa, que já domina 80% do mercado brasileiro, o único no mundo hoje que combate com a Asterix, assim foi, ao Império Disney. ele vendeu 200 milhões de investimentos na China. Então, tem que comprar, a gente não conseguiu ver. Mas vocês tem os fast food, a própria hotelaria, a própria linguagem informacional, isso aqui deve ser um livro novo, que era feito nos Estados Unidos, agora é feito na China. porém você tem outros, uma tensão, você tem aquilo, um campo de força, nas quais o Estado está implicado, portanto é mais resistente à mudança. nós vamos ver depois, os vários autores têm muita influência da educação e o sistema de educação, e os reflexos que isso tem na inserção dos jovens ou não, no mercado de trabalho, na sua própria adultez, as relações industriais, os sistemas militares das próprias igrejas. da história, o professor Gordon Herman, ele tem um livro chamado The War, e então ele vai, sim, ver seis fases das globalizações, a primeira seria do século V, pela Igreja Católica, e depois pela expansão muçulmana. Então, você mantém estilos cognitivos nacionais. Os autores vêm de diferentes países, a gente percebe isso. Você tem culturas intelectuais diferentes, você tem culturas acadêmicas diferentes, você tem estilos. Tem muito gente vendo o pessoal da América Hispano-Americana, todos os congressos que eu vou não tem aluno, que é ótimo. Só tem os professores engravatados, maquiados, mas o aluno não existe. são instituições profundamente educais, autoritárias. Na China, também não. Eu queria plantar aqui no ILEI, eu não me deixava, tem uma foto do colégio de mandarim de Beijing, que o aluno no exame fica ajoelhado na frente do professor. Houve resistência nacional. Então, você tem essas tradições. uma oficina do ILEI, em julho, tinha cinco alunos, só professores. Era questão de convite. Então, você tem diferentes, portanto, você tem estilos cognitivos nacionais, que obviamente estão em tensão. Mas, no caso, nós sempre tivemos penetrado por influência da comunidade, na Colônia, depois pela Inglaterra, depois pelos Estados Unidos. pela China. Então, gostei de ter uma invenção. Eu tenho um amigo que tem uma interpretação do Guimarães Rosa, que é muito interessante. Ele diz, grande sertão, veredas. Ele diz que é uma interpretação para o taoísmo. É de caminho, é muito forte, de percurso, de trajetória. Bom, aí a coisa começa a ficar um pouco mais dura, do Ponteiro, a partir da experiência mexicana, que é terrível, porque eu conheci o México em 94, lá do Tadiene, lá do professor Luz, que está aí, o México em 94. Não tinha nada, assim, decepcional, muito bonito, né? Agora, muito bonito, colorido. Nós fizemos agora o México em abril, completamente, completamente. Nós perguntamos duas vezes mesmo, claro, sobre violência e violência pública no México, eram 20 pessoas. E você lê o jornal, você não tem uma repercussão do jornal na cena social. O Brasil tem. Tiveram 25 mil teses, dissertações, de pós-graduação, de todos os campos, sobre violência e justiça, se é um justiça criminal, se é uma pesada, etc. Então, você tem conhecimento por um lado, tem até pioneiros, no México não tem. Você conta nos dedos, realmente, o número de pessoas que trabalham sobre a questão, e as pessoas têm temor. assim como na Colômbia, agora é um pouco mais estendido, mas um grupo que trabalha o serviço na Colômbia, na universidade, a gente trabalhava em um banco bunker na universidade. Não importa, não são blindados. No Brasil não chegamos ainda a isso. Então, essa ideia de um capitalismo narco-político, uma combinação crescente de diversos conjuntos da classe política e a economia criminal, e a territorialização. Eu não estou dizendo a própria questão de cartelmanismo. Mas, por exemplo, se você entra aí no Reforma Universal na internet, mapa do mapa, os cartéis da Esplanta, todo o país é caracterizado, dividido. Dá para ver, tem um menino que ainda mais para o canal, tem a história do Pablo Escobar, que é muito engraçado como eles traduziram, que é um Pablo Escobar falando carioqueiro. Então, mostra que é interessante que os culturais têm uma fusão. E o professor Conteiro traz um conceito do capital do Marx, que é uma renda diferencial, quatro pessoas para a terra. Uma renda diferencial, ou seja, diferentes terras ou terrenos têm diferentes utilidades ou proximidade de mercados, ou recursos naturais, portanto, você vai ter diferentes valores. também chamar renda da terra diferencial. Ele utilizou isso para crime. Eu achei muito interessante. Principalmente, você tem uma transposição de um conceito profundamente econômico, até que tem um clássico brincado que foi ele filmar, para uma sociologia da constitucionalidade. a escravização de imigrantes na fronteira sul, junto com o tráfico de pessoas. E ele falou, dramaticamente, que o tráfico faz uma seleção de imigrantes. Ele falou, o tráfico de escravos. Vamos dizer assim, as meninas, por exemplo, que vêm de alturas, que são muito mais afro, quando vêm afro, elas vão para determinadas bordéis, determinadas regiões mexicanas. as mais branquinhas da Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, vão para outro bordel, em outra região. Os jovens vão, por exemplo, trabalhar na colheita da Papoula, para você retirar a seiva da qual você vai fazer a pasta da heroína, que são arbustos, pequenos, e um homem, se ele entra naquela plantação, ele pode danificar. então, são meninos, crianças, mais de oito, dez anos, oito ou doze anos, sete anos, e que entravam para fazer essa seiva. Então, por outro lado, você tem um despovamento de áreas com recursos naturais, estratégico, imposição de tributo por circulação de escadunia. E ele fala, por exemplo, como hoje tem no médico, que ela é chamada, por exemplo, como no médico, você tem uma relação entre os grandes cartéis e as mineradoras, ou os terrenos para as minérias. Então, ele falou, por exemplo, de terrenos que hoje tem xisto, que é uma alternativa, que em inglês é fracking, acho que ele tem que quebrar a terra, as rochas, para extrair o xisto, que é uma alternativa ao petróleo, ao caroteno. Então, e, óbvio, quando se fala em política da morte, a morte da cultura mexicana é diferente da nossa cultura mexicana, das culturas das décadas, né, para embalo em Minas, no sentido, por exemplo, o dia dos mortos, as famílias vão ao cemitério, fazem um almoço, jantam com os mortos, as crianças são desfacadas de caveiras, podem comprar máscaras de caveiras no México. A morte é, em espanhol, se chamam masaiá, né, mais além, que no fundo está muito presente na vida. Então, quando se fala necropolítico, tem muita a ver também com essa tradição mexicana. Ou seja, é um modo de acumulação por despossessão de território. Onde governo de instituições de Estado se converteu em instrumentos de poder da economia política do narcotráfico. O pobre Márcio nunca pensou nisso. É, a função que tinha, bem, óbvio, bom, na verdade, eu acho que a revolução da Guerra do Órtimo, foi também a primeira na economia política do narcotráfico, né, na verdade, a Guerra do Órtimo, em 1842, em 1846, em 1856, em 1878, o, 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 a, a China, muito fechada, mas ela estava, por dizer, muita seda. eles tinham já os mercadores ingleses, no final do século XVIII, que estavam indo à China, e, bom, a China tinha uma balança de cada vez desfavorável à China. E os ingleses, então, eles estavam na Índia, tinham um desindustrializado a Índia, e eles, começam a trazer o óptico para pagar a ceda. E eles entram lá por baixo, eles entram por, bom, Macau já era, Macau, tem 500 anos na Pontos Portugueses, e Hong Kong. E o imperador começa a reagir, não, percebeu que ele podia criar uma, né, uma disfunção, uma anomia na sociedade chinês, o imperador reage, e os ingleses vão lá, e, invadem, né, o país, e impõem o chamado Tratado de Nanjing, por exemplo, eu fui agora, esse chamado de Nanjing, 350 quilômetros, depois, para o interior, na região de Xangai, e, dizendo, até lá, e destrói completamente, mas não havia um exército chineiro na época. Então, é, talvez o primeiro passo, o que eles vão falar, uma economia política no arco-trato, seja, aquela, era, que tornou o britânico, o seu repúblico. Em função disso, a gente ficava 100 anos, então, depois da outra guerra, a gente ficava mais de 100 anos, em Hong Kong, né. Bom, e aí, na segunda exposição, o Sr. Bandeiro, mostrou fotos dramáticas, né, aí, aí, sim, na prova, eu acho, né, aqueles 43 jovens, que sumiram, né, 42 e meio, assim, ele mostrou toda uma revolução mundial, disso, e o que mais, eu acho, que impressiona naquele episódio, é exatamente, como as pessoas se sentem habilitadas para fazer isso, né. do Sérgio, 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 do Amartia 100, então, as pessoas estão sendo tituladas, só que o Sérgio, o Sérgio, isso para a civilização de direitos, titulação de direitos, porque você tem o direito a matar. E ele tem discutido, bom, será que o exército tem publicado, ou seja, o ministro dos locais, do NAC, o tráfico, do Estado de Pecado, se o exército tal não haver. E óbvio que isso aí, traz uma grande sensação, na cidade do México, depois o mundo inteiro, tem essa reação. Então, essa economia criminal, se expressa em territórios, que são a base, de uma acumulação nacional e global. em grandes países, né? Essa territorialização sempre houve na história moderna. Agora, ela é muito mais vinculada, então, isso no Brasil, se a gente vê muito mais, talvez em áreas urbanas, as favelas do Rio de Janeiro, com controle territorial do crime organizado, por exemplo, foram feitas as UPPs, o Dr. Alec não teve muito, tem aqui um morro aqui perto, o Irmão da Cruz, né? Que era, tinha um pedido, ah, que era mais ou menos um pedido social. da aula. Nessa, nessa aula, foi falado, a questão que, eu, esqueci, tem um APA, né? Parece que é uma APA, 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 que é uma APA. É ótimo, que o Brasil já existe, por exemplo. Trabalharem com Cartografia Social. Nós já fizemos, vamos fazer uma nova agória para o Observatório da Unesco. No próximo, o vereador Tupi lançou um mapa da cabência em Porto Alegre. Em termos de mais território, mais rural, bom, aí tem os estudos sobre as rotas do narcotráfico. O Brasil hoje é um caminho, né? E de plantação de maconha, que você tem em Pernambuco. Que é muito engraçado, o governo federal faz operações. Eu sei, dois meses antes, imagina quem está lá. Então, eles entram lá chamado polígono da maconha, que é a bandeira de Pernambuco com a Bahia. É um polígono, né? Eu acho que é importante essas cartografias, porque isso aí implica em relações sociais, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, ele vai falar sobre o Raul Praga, que se passou do fetichilo da mercadoria, o conceito do Marx, no primeiro capítulo do Revolução do Capital, ao fetichilo da mercadoria proibida. Isso aí é muito interessante essa ideia, né? Sabe, a cocaína é muito usada em alguns setores, no titular da propaganda, no titular dos artísticos e outros. Então, você tem um pouco, tem um fetichismo aí, né? No fundo das drogas, né? Talvez você tenha um outro mundo. Eu estava no Acre, o pessoal lá, tem o Oscar. O que hoje é reconhecido como uma... Se faz um chá, não tem efeito alucinóico. E hoje é uma religião. O Santo Daime, acho que tem em Porto Alegre, tem. Que é legalizado, né? Pô, tem, eu sei que tem um pessoal que vai buscar com melo e outras coisas. Realmente, as drogas parecem fazer parte da humanidade, né? O que nós temos hoje, de novo, né? Se segue muito forte, essa... O senhor Mício de Rio vai chamar de mercados ilícitos. Essas drogas estão envolvidas em grandes mercados. Quando se faz a descriminalização da maconha em vários estados americanos, na cidade de Rocha, Colorado ou no Uruguai, na realidade, a ideia é que você... Vamos conhecer... É considerado uma droga... Não tantos efeitos médicos nocivos. A ideia é que você, legalizando, você tem que dissolver a economia criminal. No Canadá e na Holanda, bom, a minha filha no Canadá, de repente, era uma... Nove lóis, parecia a roupa que tinha ali, bonita e tudo. Quer dizer, maconha, a gente é tudo. Passei bem rápido. Na Holanda é a mesma coisa. Agora, podemos discutir isso depois. No caso do México, do Brasil, da América Latina e da própria China, é essa economia política do narcotráfico. Que não é só narcotráfico, é do tráfico, que envolve tráfico de pessoas, envolve tráfico de órgãos também. Tem um filme que vocês devem ter visto, chamado A Rainha do Sul, A Rainha do Sul. É uma história benítica de uma mulher, que morava em Sinaloa, e depois, bom, ela se envolveu lá com um rapaz que talvez é piloto, né? Uma mulher da Colômbia, daí ele é morto. Ela foge e vai terminar em Gilber altar, daí ele se envolve de novo com outro rapaz, começa a fazer. Esse rapaz, o que ele fazia? Ele era ainda do outro lado, da Mérida, né? É uma colônia portuguesa, espanhola, no Marrocos. Ele se levava no mar, para a distância muito pequena, Mérida, perdão, e o Marrocos. E esse rapaz fazia, andava nas voadeiras, fazendo tráfico de pessoas, e daí, não, isso dá muito pouco de dinheiro, agora eu quero fazer o tráfico, realmente, de... a Xixi, né? E daí, o filme é interessante, né? Depois, podemos... Existe uma narca, cultura do mundo, romance, na televisão, na moda, que tem um grande romance, não é uma péssima literatura, mas é muito famoso, chamado Sem Tetas Não Há Para Disso, que foi feita uma telenovela na Venezuela, chamada Sem Seios Não Há Para Isso. Na realidade, isso é um fato, que as meninas na Colômbia, na Venezuela, aos 15 anos, pede ao seu pai, eu gostaria de um vestido novo, de um anel, e de umas tetas novas. Porque você tem uma... Porque, qual é a razão disso? Com esse tipo de modificação no físico, a possibilidade de, então, de conseguir uma relação com um árbitro africano que vai trazer dinheiro à sua vida. Isso é uma lógica, né? Você fala de cultura na vida. Eu dei aula, no ano passado, em Venezuela, 150 pessoas, estudantes de Direito, pelo menos 20 eram dessa estética, que é muito persuadável do professor. Bom, então, nós temos um tráfico de várias coisas, e um tráfico internacional de várias coisas. Essas estimativas são difíceis. Passamos a Espanha. Aí, o enfoque do professor foi muito mais político. O que não quer dizer que não haja esse fenômeno na Espanha, mas ele tomou mais. Então, o que nós vamos chamar de estrutura, no caso da Espanha, é uma redemocratização. É uma estrutura do Estado espanhol, primeiro, para depois entender como surge o movimento dos jovens. Então, você tem uma redemocratização negociada com o Franklin, com a refada da monarquia. Porém, se houve um momento de grande euforia, acho que ele falava do efeito McDonald, o efeito Disney, não é? Ele tem uma alternativa internacional, mas que, ah, ele estava na China. Bom, havia esse mundo, o Walt Disney, realmente era... quando se abriu o franquismo, Portugal e a Espanha mudaram completamente. É um país muito austero. Eu lembro que, por exemplo, em 1974, todo mundo se vestia de preto, meninas, as mulheres, todas as idades. Era um pretume, não é? Se morar em Portugal. Bom, mudou. Nos anos 90, com esse modelo, houve muito dinheiro da comunidade europeia. Então, houve que ele chamou esse grande momento, mas daí entra com muita força o neoliberalismo, a empresa espanhola compraram muitas empresas da América Latina, seja telefônica aqui, seja... e depois quebraram algumas, como as da Argentina, etc. E no mercado de telefone muito. Então, a partir de 2007, você tem esse estouro do apoio financeiro mundial, da grande crise, que países como a China e o Brasil não foram tão atingidos assim, por algumas razões, e isso leva a um descrédito do sistema político-institucional. Os dois partidos começam a perder eleitores. Então, você tem uma crise desse estado de bem-estar social, as dívidas foram aumentando de maneira progressiva, e teve casos muito dramáticos, que devem se lembrar, quer dizer, havia... as pessoas tinham, então, emprestas para as suas casas, e reviam os bancos e começavam a executar as ações. Então, houve... até chegou o momento que houve uma reação popular a isso. As pessoas mais velhas, etc. Houve vários casos dramáticos que deram uma reação política. Quer dizer, você tem uma crise do estado de bem-estar social, que aconteceu em alguns países, e o efeito da crise financeira de 2007, que foi muito grande na Europa e nos Estados Unidos. aqui, né? Então, ele vai dizer que o filme do Walt Disney se transforma em um filme de horror ou mesmo Matrix. E é o setor imobiliário, as pessoas... E os jovens, evidentemente, foram os mais afetados. Isso acho que é muito comum a todos os países. Um dia nós aqui... O desemprego espanhol, hoje, estou diminuindo, ele tem que de 4%, para os jovens é 45%. Tem um aluno do meu, o Júlio, agora estou em doutorado em primeiro lugar, e a geração dele toda saiu. Não tem emprego... Na universidade, quando começam a ver jovens doutores que fizeram um concurso na universidade brasileira... Então, você tem um... E isso explica... Você deve se lembrar... Na primeira palestra, ele tinha falado aqui já no passado, todo aquele movimento de ocupação. Para você lembrar que o Júlio ficaram, não sei quanto tempo, na praça de Arma, de Madrid e outras cidades também. Antes do Podemos, se quiser falar uma vez em seguida, teve toda essa alcançada. Esse movimento jovem, eles ficaram meses ocupando praça nas principais cidades nacionais. Não só em Madrid, mas em várias cidades nacionais. Isso foi a grande reação popular. Os jovens foram um pouco para os outros protagonistas, os outros vieram. Ou seja, e os dois partidos... Veja, o que é interessante é que os partidos socialistas, seja o da Espanha, veja o caso do coitado do francês, lá com 17% de popularidade. E, no caso do Espanhol, os dois partidos mais à esquerda e mais à direita, o PP e o PSOE, foram tendo cada vez menos apoio da população, porque eles... Lógico, todos eles foram... Também isso aconteceu no Portugal e na França. Os partidos socialistas começaram a adotar políticas neoliberais no sentido de restrição do Estado bem e do Estado social, de privilégio ao capital financeiro, de redução do emprego. Se vocês lembram, a dramaticidade era o caso grego. Muita gente foi para a rua, que eu acho que o exemplo mais dramático foram Espanha e Grécia. Evidentemente, aquilo que o governo todo chamaria de países semidependentes. Portugal é uma semiperiferia, alguma coisa assim. Então, isso tem algum sentido. Bom, tudo isso mostra, como eu falava no início, que o mundo está um pouco mais complicado do que na minha geração. Na geração, a gente tinha o marxismo, o funcionalismo, isso resolvia nossos problemas. A gente sempre tinha um ismo. Depois veio o purguesismo, o comunismo, o que eu chamo, o modelo do CERN, depois o sistema. Mas, na realidade, o que o mundo nos tem mostrado nesses últimos 25 anos é uma complexidade. É muito mais complicado do que nós gostaríamos que fosse. Então, aquilo que nós aprendemos na minha geração, quem não continua estudando, morreu. Não tem mais. Isso aconteceu muito nos debates que nós fizemos no nosso grupo sobre violência, no sistema criminal, sobre polícia e prisão. A gente vai nos debates públicos sobre diversidade. Quem tem uma ótica penal, os advogados e advogadas que sempre citam, tem todas as leis de corre, os advogados e advogados que às vezes não sabem, eles inventam. A lei de 14.008, eu também já entendei, às vezes não precisa ser uma saída. Então, essa ótica penal não explicava mais, porque aquilo não estava. Vou dar um exemplo. Sobre violência contra a mulher, a própria lei Maria da Penha, tem uma discussão em cima dela, e ela não pega... Nesse início, ela está na discussão, mas que ela lê nesse público, é o seu, as mulheres, 30%, elas recusam. Na minha lista, elas fazem a denúncia e depois retiram ou não querem não somente a ação penal. Óbvio, porque, várias pessoas, as mulheres querem, elas continuam gostando dos seus companheiros, maridos, etc. Mas não querem que eles batam nela, e nos filhos, etc. Não é necessariamente a prisão, como o movimento feminista levou à feitura da lei Maria da Penha. E as estatísticas que a moça mostrava da PUC, que, por exemplo, são lesões corporais leves, estatisticamente, e ofensos, etc. Então, a questão não é resolvida pela lei. Como é que eles comparem às outras. O encarceramento não resolve, etc. Então, o mundo é mais complexo, daí a ideia do professor Pena Dega, de... que trabalha muito de ficar morrando, se puderam conhecer... Montologia, teve aqui, em Porto Alegre, cada um. Montologia da complexidade que integra o nível físico, biológico, em Porto Alegre, de um nível social. Eu recomendo que eu uso seis, sete volumes de um metro, mas três, acho que é muito interessante, para a área de ciências humanas, e um e dois mais para a biologia física. Então, há uma complexidade do real, e para dar conta dessa complexidade do real, é preciso ter uma complexidade epistêmica, é preciso ter um olhar complexo, no sentido de complexidade aqui, as várias dimensões do real, os vários níveis. Ou seja, um modo de organizar o conhecimento, onde o Mohamed S. Amaristo, o conhecimento do conhecimento, uma crítica, é uma vigilância epistemológica. Um pesquisador, um professor, tem que sempre estar criticando o seu próprio conhecimento, seus instrumentos, seus conceitos, seus métodos, suas conclusões. Portanto, é uma dimensão de método, que permite a orientação de um conhecimento que é complexo, portanto, crítico, portanto, é reflexivo, sempre, em todos os momentos. Então, essas três dimensões da complexidade, ontologia, no sentido de que o real, o real prende complexidades, vejam, as novas questões sociais e mundiais que nós falamos, por exemplo, a própria questão de gênero. O movimento feminista, por exemplo, da semana que foi na pauta mundial, o meio ambiente é outro, a questão do meio ambiente, ecologia, clima, que hoje você já tem, com a universidade, tem o Centro Ecológico, tem o GDR, o Departamento de Ecologia, onde é necessário que várias ciências compõem para você conseguir explicar o clima. você deve ter visto o relatório daquele IPCC, a sigla de inglês do Instituto Internacional sobre o Clima, que publicaram o primeiro relatório há alguns anos, esse ano publicaram o outro, é um conjunto de cientistas, desde o biólogo, do geólogo, de várias dimensões, pessoal das águas, os próprios sociólogos, portanto, é preciso uma epistemologia, em termos de lógica formal, isso aqui supera a lógica aristotélica, a gente tem que basear no princípio do terceiro excludente, que existe o há, existe o não há, e essa possibilidade de um ser e não ser fazer parte do mundo está excluído. Nessa articulação aqui, o não há e há é uma parte do mundo. seriam algo, um devir, quer dizer, nós somos muito mais pré-socráticos, hierárquicos, no sentido de que o devir é muito mais importante que o ser, ou que as relações são mais importantes do que os sentes. Isso, em si, deve resultar em proposições educativas. Portanto, aí surge a questão da interdisciplinaridade, ou seja, um modo de organização, de articulação dos saberes, que atravessa a organização disciplinar, sem dissolvê-lo, porque nós precisamos de um conhecimento disciplinar, não preciso conhecer tímica, não preciso conhecer físico, não preciso conhecer sociologia, antropologia, psicologia. Hoje, todos nós temos, de algum modo, ter vários conhecimentos. Quando você explicar violência, eu não entendo de psicanálise, por exemplo. Quando você explicar violência, eu não entendo de pauta de consumo, vamos ver o caso dos peruanos. Então, aí você tem uma série de campos, e aí eu acho que é exatamente o papel do Instituto de Autos Estudos, que vai em Tailândia, no início do mês, o tema é interdisciplinaridade e criatividade. Esse é um pouco o tema da nossa próxima escola. Você só pode ser criativo se você é interdisciplinário. Alguém fez um estudo, um livro que até nós contamos, o livro que foi organizado pelo Papa Arnoldo Salles, mostrando que todos os prêmios, dos prêmios nobres, em várias áreas, uma grande maioria só vieram de campos interdisciplinais. O laboratório, as pessoas que trabalhavam nas fronteiras do conhecimento. Mas eu preciso ter o conhecimento básico. da gente dar um exemplo. Daí foi a Pernateca, a paleontologia, a pesquisa em astrofísica, a cosmologia moderna, a professora Ioni, que é o Conselho de Débora e Química, ela dizendo que, vamos encontrar uma professora da USP que fez uma pesquisa e descobriu em algum lugar na Europa, em algum país árabe, manuscritos que falavam da alquimia. Ela mandou traduzir, fez um livro, vamos trazer, nós vamos ver um laboratório aqui, que é fantástico, literalmente, a origem da química é a própria alquimia. e, de repente, isso pode... E a pesquisa que o Pernateca falou um pouco, a pesquisa dele, sobre a radioatividade, seja em Chernobyl, parece que ele só pode ir 12 quilos por ano, para permitir, e esse ano, antes de vir para cá, ele foi a Fukushima, no Japão. Bom, o Japão, nos dois lugares, as pessoas estão convivendo, lá em Fukushima, aquela cidade que foi, que lançou o Japão e o Ju, disseram, não, você não pode comer o peixe, não é possível não comer o peixe do Japão. Ele não podia tentar com o peixe, se ele estava retroativo ou não. E a cidade voltou, a normalidade, se você não teve a produção de energia no Japão. Então, a pesquisa dele é sobre o invisível. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a radioatividade não é um tocável. tem algum efeito físico, parece que houve um aumento de câncer no tireoide, alguns animais tiveram mutação genética, mas o mais, aquilo pode ter efeito a longo prazo. Hoje, eu estou vendo essas pessoas aqui em inglês, em Yoshin e Nagasaki, até hoje. Então, as pessoas dizem, mas não tem nada, estou bem, estou numa boa. e em Fukushima, até porque o Japão não tem muito espaço, as pessoas voltaram à sua vida normal. Então, é o invisível. Uma vez eu discutia com o pessoal de nanotecnologia, até a gente chegou a fazer um laboratório, um laboratório editor, tem aí uma microscopia eletrônica. Na microscopia eletrônica, você fica muito mais tempo preparando a amostra e o conceito de nano, é algo que não é visível a olho nu. Portanto, tem um exemplo inverso, um aeroporto em Portugal, que diz assim, só lavem as mãos se estiverem visivelmente sujas. O aeroporto é transformado em Lisboa. Masculino, mas na minha filha no feminino também. Isso é pré-pastela, ou pré-micrópulo, pré-micrópulo a ideia, pré-hidroscópico. Mas olha que você vê esse tempo de sunano. Aquilo é teatro sunano, certamente. E os outros bichos, muito mais. Um pessoal muito engraçado, em quantos reais em Vancouver, ano passado, tinha um professor do Colégio de France, da Universidade do Rio. E ele dizia que o corpo humano é feito, acho que novento ou novento, de bactérias. Nós somos um bicho. O que aparece, nós temos um bicho dentro de nós. E se não tiver essa ideia, você tem todo um jogo dialético, um jogo de força, tem a bactéria boa e a bactéria má. E elas estão... Quando você espere bactérias, parece que o charpe e a chinesa, você espere umas e outras não. Então, nós somos... Isso é o mundo nano. Dizemos que era, como é que o mundo invisível... O que seria nanotecnologia na sede social? Para nós, nós vamos ver aqui, toda uma cultura machista, falocrática, toda uma cultura do revólver, por exemplo, o revólver como fonte de prestígio, como poder, que é invisível. A cultura é muito invisível. Ela se manifesta mesmo. Por que que, por exemplo, quando a gente faz estudos sobre o vestígio, você tem três grandes origens, vinculados à atividade criminal, vinculados aos conflitos interpessoais e vinculados à violência de gênero? A violência de gênero e os conflitos interpessoais é um modo de cultura. Então, é o pobre chefe de polícia, sempre digo meus amigos, é o pobre chefe de polícia que vai resolver isso. Uma cultura. Por que que você mata a sua mulher, a sua mulher, a espancra os seus filhos, o castigo corporal infantil? É uma cultura. Todo mundo bate das crianças, todos os partidos políticos, tudo. Ela tem uma luna que faz ideia sobre isso, ela começou a discutir isso no mestrado, com amor, porque começaram a chorar, não sei o quê. Fez pesquisa sobre isso. É cultura invisível. É invisível. Por que que os chineses oferecem o cartão de visita assim, segurando as duas mãos? É a mesma razão pela qual nós complementamos com a mão direita, porque, sabe, há um, eu não sei o quanto, você usava a mão direita para usar a arma, a faca, a espada. Eu queria mostrar que, eu dou três séculos para que eu pudesse comer o meu jabalí tranquilo, sem ter medo que o vizinho espetasse a faca em mim. E o segundo meio, o ápice da civilização, é a cultura asiática, ela prova que se come com o hachi, o solzinho, né? Só que não vá discutir com o cozinheiro chineso, japonês, porque as facas deles têm. É uma tutelaria para transformar o pato em uma coisinha pegável, ou um atum de cinquenta quilos em algo pegável. O hachi é uma cultura também. Então, óbvio que daí nos leva a essa ideia, eu acho que vem de novas questões sociais mundiais, como eu falei, de clima, questões de gênero, violência, a questão da energia, por exemplo, ou as fontes, essas fontes de energia, a questão dos hábitos nas cidades, da própria mobilidade urbana. Se o privilégio do automóvel, evidentemente que eu vou ter o engarrafamento dos mil, eu posso fazer duzentos mil viadutos, que não vai resolver. Desde São Paulo, veja o Beijing ou o Shanghai, né? O discurso de hoje, em Londres, por exemplo, no eixo central de Londres, é muito restrito o número de veículos particulares, mais ônibus ou táxis. Eu estudei em Cambridge, tinha uma... muito engraçando uma coisa, que não é de nome, não é de nome, não é de nome, não é de nome. Aí eu estudei aqui. E... E... Então, eu ficava olhando, via no ônibus e tinha uns ósseos assim, né? E, de repente, eu disse, o ônibus vai bater, eu morrendo de medo lá. E, de repente, via o ônibus e abaixavam aqueles três poços. Eu não entendi. Então, por quê? Você tinha uma restrição brutal ao uso de carro no mundo, né? Naquela cidade tremenda, com a parte histórica pequena. Bom... Daí, então, o método de complexidade, que traz aí uma aplicação que está na nova ciência, na biologia molecular, na física... na física das cordas, é que a presença do sujeito interfere na descoberta ou no experimento. O que é muito discutido nas redes sociais, mas hoje, por exemplo, tem o exemplo da nanotecnologia. Se trabalhar com microscopia eletrônica, a relação do sujeito-objeto não é dissociada. O método científico, que é chamado a ciência do século XIX. O modo como o qual você prepara a sua amostra, o modo como o qual, por exemplo, nas ciências sociais, nós interagimos com os nossos sujeitos investigados, preferimos chamar de objetos de investigação, vai influir. É importante que eu veja isso, que eu perceba isso. que eu preciso me dar conta dele. Eu fui excluído do meu grupo de pesquisa, uma pesquisa sobre mulheres, mulheres policiais, que são os anos de nove estados, me proibiram porque eu não nasci mulher. Eu não posso me retornar. Então, aí, fui excluído do grupo, porque eu vou falar dos seus problemas, porque vocês são mortos. Eu, o Alex, que eu lembro do nosso diálogo, que eu estava vivendo. Isso mostra... Isso acontece também na biologia molecular. Isso acontece nas pesquisas de termos dinâmica. Eu não sei de incerteza que vai aparecer agora em cima. Então, ele cita o Mohan, o Neto, então, sim, quem somos nós? Quanto mais conhecemos a humanidade, menos a compreendemos. As dissociações entre disciplinas provocam sua fragmentação, esvaziam na devida, de materialidade, de complexidade, certas ciências refutadamente humanas eliminam até mesmo a noção de homem. Quando você dá uma... Aqui teve um professor, né, de Kent, discutindo a biologia cultural, e ele fazia uma pesada crítica de um autor inglês que faz, à hiper-matematização dos estudos sobre crime nos Estados Unidos e na Europa. Quando você perde completamente, você pode fazer um seminário aqui na Física que era metas físicas aplicadas aos sistemas sociais. Eu não entendi o que eles falaram, nem entenderam o que eu falei, mas estou ficando. Então, uma moça lá apresentou um trabalho sobre o Dostoiévski, crime em castigo, que eram três equações. E, por que não? Mas, daí, o que se discute muito hoje é o quanto, em algumas teorias dos sistemas, também isso ocorre, quando você enfatiza extremamente a modelagem, você perde o contínuo humano daquelas relações. E, daí, chegamos a uma outra estrutura, o nome daquilo que seria... Desculpa se eu... A Anaí e a Edmé me ajudarem, que eu fiz isso nesta semana, não vou para ser tão conhecido. Mas é que seria, então, começar aquele segundo item, que, na primeira, seria estruturas, o segundo seriam relações e atores. Realmente, uma estrutura, o primeiro pediado aqui, é a juventude. Com um pequeno problema. Mas o que é de um ser jovem, né? Nós sabemos, do Felipe Arrinha, da história da infância, que o conceito de juventude, segundo o próprio conceito de infância, talvez o primeiro conceito que tenha nascido seja o conceito de infância, que não existia até o século XVIII. Se vocês olharem aquele grande quadro que ficou analisatando as meninas... As crianças, na corte do rei, o reputado retrata a corte do rei Felipe II na Espanha, as crianças estão vestidas exatamente igual aos adultos. Eu não tinha uma bicha de infantil. Eu não tinha uma vitória de sexo infantil. As crianças eram seres humanos adultos. Ninguém as considerava tão adultos que eram que iam do trabalho. Mini-adultos, alguma coisa assim. Então, a invenção da infância foi a invenção do século XIX. Assim como eu acho, pode estar enganado, mas eu acho, a invenção da adolescência é um produto do século XVII. Eu fiz uma mestrada aqui, eu mori em poderes de origem italiana, com sol, até conseguiu prender o vento. E lá eu percebi, muito claro, que você não tinha adolescência. que as crianças passavam diretamente ao trabalho, talvez tenha mudado agora, mas não era assim. Na área de agricultura familiar, a criança passa diretamente ao trabalho, sem essa fase da adolescência. Então, a adolescência é um produto do século XVII. Daí, o que é a adolescência? O que é a juventude? Nós vamos ver depois que nós temos várias juventudes. A juventude é um conceito ômibus. Nós precisamos separá-la em várias cadeiras, em várias entradas, em várias portas. No caso aqui, juventude, o IBGE, jovem, adolescência, entre 12 e 18 anos. Puleca, jovem, entre 12 e 18 anos. Então, está toda essa discussão sobre a redução da idade de vida internal. No país é muito mais básico, até 14 e tal. Mas, o IBGE, saiu ontem ontem... Desculpa, consegui pegar alguns dados. O Sítio de Indicadores Sociais de 2014, já foi baixado na internet. Ele trabalha com o conceito de jovens de 15 a 29 anos. É diferente. Duas instituições públicas brasileiras do Estado de Saia, mas duas têm dois conceitos. Nós vamos ver... Então, o que eu achei muito interessante no que falam, vários autores na equipe mencionaram, foi muito visto pela ideia do professor Alonçal, a ideia desse conceito de incerteza, que, na realidade, é a segunda lei da terra dinâmica do Heisenberg, de que não há mais determinismo, há um indeterminismo, e que, portanto, os senhores não são tão previsíveis como pensavam no cientificismo do século XIX. Então, a juventude em todos os países é exposta a uma incerteza. Se sempre não foi assim, agora é de outro tipo. Por isso que nós podemos chamar as juventudes de uma nova questão social, científica e social. É de outro tipo. Biologicamente mudaram. Não estão aí para o bem e para o mal. Quer dizer, a oportunidade da procriação se reduziu. O fluxo menstrual feminino tem baixado na idade, então você tem, por exemplo, um efeito que é o aumento de mulheres que não estudam nem trabalham porque têm filhos. O fluxo menstrual feminino tem que ficar na idade social, saiu essa semana. Então, você tem uma incerteza, e aí que eu acho que é interessante, está falando do Canadá, quer dizer, o único princípio que nós temos uma ideia do Canadá como o primeiro país em IDH no mundo, em desenvolvimento humano. A Fernanda da Quistete, lá da Porta, pela Fernanda e Maria da Penha, teve no Canadá com o Rodrigo, ela estudou o caso canadense, e ele é muito mais puritivo e repressivo do que aqui. E com exclusão também, porque quem não está coberto pelo sistema de justiça, 40% não recorre à polícia quando tem violência. Óbvio, são as violências dos povos autóctones, inimigos e outros, mais de 200 povos autóctones. São os filhos de imigrantes. Então, você já tem uma seletividade. Ou seja, você tem uma incerteza. E aí, uma das consequências da incerteza é essa distribuição desigual. Ou seja, o risco se acumula sobre certos grupos, geralmente grupos menos oferecidos. Aqui na cultura americana, o índice está no uso, né? Tem a dor de empreendedor. Toda lógica, você deve ter visto o que é um filme genial, você tem que ver. Eu estava nos Estados Unidos quando foi lançado, e apareceu no New York Times uma entrevista do personagem, né? Existe, mora na Nova Zelândia. Passou uns anos presos, na cadeia de entrevistas, então ele dizia, não, parte do filme está tudo bem. Eu lembro daquela parte do... Tem prostitutas, tem sexo, tem cocaína. Não, é assim mesmo. Ele só errou que nós não roubamos 200 milhões, nós roubamos só 160. Então, o filme está bem. Então, você vê, o que é Wall Street? Os vários filmes que tem sobre Wall Street é o ápice de uma cultura de perdedores e ganhadores. Só que ela vem... Ela está em todos os lugares. Ela está na sala de aula. Por 40 anos eu dou aula no ensino superior. Eu já não aguento mais ouvir os guris, os guris falarem, porque eles falam, falam, mas estudam, e as gurias estudam, estudam e não falam. E eu, sabe, me criticaram por isso. Bom, eu mando... Eu mando... Eu chamo os guris para falarem. Isso é uma socialização, não é? É um processo, né? O guris chama de dominação masculina. Então, você tem uma desigualdade nos efeitos da incerteza. Isso eu acho que é muito interessante. E mais... Então, começamos a combinar os conceitos com a realidade. Dependendo das instituições nacionais, você protege ou canaliza os despossuídos. O que são as ações afirmativas nos Estados Unidos e no Brasil? É isso. Se você tem uma incidência do Estado através de uma lei ou do próprio executivo, mostra novamente o PGE dessa semana. A redução do desemprego e o aumento da renda foi, em alguns setores sociais, que é um efeito de políticas afirmativas, seja a renda para Bolsa Família. No caso das universidades, aumentou 230% o número de autoridades negras das universidades. Mas, desde a comissão do Código de Conselho Universitário, o relato sobre racismo, assim, por tarde, a pessoa dizia que não aceita o nele da minha sala ideal. Ponto final. Bom, isso superou, superou uma lei. Então, tem um efeito. Então, aí a gente vê que, realmente, dependendo, por exemplo, com o outro exemplo do Meio Ambiente, do Gerson Almeida, que fez teste comigo, ele estudou a incidência de processos regulativos da prefeitura sobre determinado investimento. Dois casos. Então, no imprimercado, só o Carrefour, ali, onde tem a... Tem aquela Índia chorando, não é? O Merecino. O Merecino. O Merecino. Ficou um pouco apagada na lenda de Índia, não é? E um outro, um Carrefour, lá na Restinga. O que eles discutiram? Primeiro, que só se liberamos, dando licença de Urdes, no estabelecimento, se houver espaço... Construção, não é? Se houver espaço para pequenos empreendimentos, que as nossas pesquisas mostraram, na prefeitura, vão desaparecer se não houver um cuidado. Se olharem bem... Também no mercado nacional, ali no prédio delas, tem um setor que é o chaveiro, etc, etc. Então, foi o Poder Público Municipal que incidiu, no caso da Restinga, também a questão de... Bom, você tem aí uma... um maior reduto de população negra de Porto Alegre. Na realidade, foram aqueles deslocados ali onde era a Praça Gribal, dos anos 60, para a ditadura militar, por um projeto chamado Cura, renovação urbana na Itália. Assim como só deram dinheiro para que os campos universitários foram feitos nas periferias, quando estão nos anos 60, nessa arquitetura de quartel, uma cidade o mais ensolarada possível, porque nós estamos tendo uma janela, não tem luz. Mas, então, eles deram emprego para os negros a 30%, acho que tinham que ter mão de obra recrutada pelo novo empreendimento. Então, novamente, são exemplos de estruturas estatais que podem regular processos econômicos. Ou seja, os efeitos sobre elementos da nossa vida social. Esse é o meio do que vai estar disponível. Bom, então, quais são os efeitos, as mudanças dos mercados globais anônimos. Vejam, toda a ideia da previsibilidade, que é fruto do iluminismo, é fruto, vejam, ação racional em relação a fins, toda a ideia da previsibilidade, da própria ciência, desaparece. O que é Fukushima? Ele é um tsunami que se produz por questões que estão sendo explicadas, de perturbações ambientais, e que vão resultar em uma catástrofe nuclear. Isso é totalmente imprevisto. Naquele tsunami que teve em Bali, duas pessoas perceberam, os animais, baratas, todos animais baratas saíram correndo, e uma menininha que tinha aprendido isso na escola. Ela observou, barata, salvou. Então, você tem uma incerteza, nós vivemos numa incerteza. O Machado Paes, um professor português que estuda juventude, usa uma etáfora, uma etáfora, a geração dele, a minha, a gente tinha alguma previsibilidade de destino. A vida era como entrar num comboio, um trem, em que você tomava esse trem, você tinha alguma probabilidade que ele fosse terminar em Passo Fundo, Santa Maria, quando havia trens por aí, ou Caxias. Agora, os homens, você deve saber se eu era aqui, não tem mais previsibilidade. Vamos ver aqui. você tem vários destinos, você tem um cruzamento, eu tenho que falar em 30 minutos, eu estou na segunda aula. Eu vou parar aqui. Você tem então, você tem várias curvas, só que não tem mais placas. veja um exemplo de civilizatória quando termina na Ibiranga a luz. Observem, é genial. Você volta ao que o Hobbes dizia, o estado de natureza, o homem é o lobo do homem. As loboas são as loboas dos homens. Quando você não tem a regulação do estado, que se chama semáforo, então, você tem uma incerteza, e exatamente, essa incerteza é filtrada, acho que é uma palavra muito boa, por instituições, que são as relações de emprego, sistemas educativos, o regime de bem-estar social e a família. o conceito de juventude deixa de ser um conceito geográfico, perdão, idade, e passa a ser um conceito de modos de experiência, de autodefinição de si e do seu lugar na sociedade. E, você então, por isso que eu volto a IBGE nessa semana, geração canguru. Você tem cada vez mais, as pessoas ficando mais tempo no âmbito familiar. Óbvio que isso aí, quanto maior a renda, mais fica no âmbito familiar, ou quanto maior o capital educativo, uma das explicações seria positiva, a otimiza seria que essas pessoas ficam ficando em casa porque estão ficando mais tempo no sistema educativo. A pessimista seria uma questão em casa que não consegue reproduzir o seu padrão de vida fora de casa. Talvez ambos as situações aconteçam. Então, a juventude deixa de ser um conceito físico e passa a ser um conceito relacional. tal como a ideia da complexidade se traz. Então, mas, ainda assim, na adolescência aí, dependendo de quanto isso ocorre, ou até não ocorre, talvez em algumas escolas sociais, em algumas escolas sociais não haja adolescência, eu tenho um exemplo da minha pesquisa, no campo isso muito acontece. talvez nas zonas, voltando na geografia, as populações pobres das grandes cidades também aconteçam isso, porque você não tem adolescência. Quando o menino passa a trabalhar no narcotráfico aos 12 anos, ele é um adulto. Você deve ter visto Cidade de Deus. Cidade de Deus é exatamente quando o menino, aos 12 anos, ele começa a ter uma revolta. O grande tema do livro é a introdução da Zara através de policiais corruptos nas cidades de Deus, que se arrestiam de Porto Américo. Então, quando eu tenho um revolver, eu passo a ser um adulto. um dos pesquisadores criminalistas polianos de Harvard, Bernard Harcourt, que fez uma pesquisa sobre jovens, que estavam lá na casa regional, e eles tinham um mito do revolver. O nome do livro é uma cultura do revólver, a cultura do revolver. Então, isso é um meio de vida, mas é também um sinal de prestígio. Os meus amigos, os meus alunos, minhas alunas policiais, eu tenho um pouco de discotecas, todo mundo armado. Os rapazes põem na saída, as moças põem atrás, todo mundo lá, pulando, eu junto. Daqui a pouco eu nunca pago uma entrada. Então, é um sinal de prestígio. E, por outro lado, como é que fica essa autonomia das relações de amizade e emprego do tempo? Como é que fica a dependência material da família? Alguma alternativa se há trabalhos informais, sempre que são menores, são menos tempo, menos exigência de escolarização. E, um terceiro elemento, que seria característico, essa possibilidade de condutas de risco, de violência ou depressão. Não precisa entrar nas drogas. Eu tive uma experiência com o Código de Trano. O maior aumento de mortes do Brasil é a motocicleta. Se vocês observarem as motocicletas, o modo como você conduz a motocicleta, eu saia comorado. do tipo de curso de pós-graduação de trano. E, bom, os filmes que a professora mostrava, é um horror. Eu vi o carro fora. E, aí, você tem a história da pós que eu termino em 10 minutos. de uma pós-adolescência. E, aí, todas as relações sociais dos jovens. Então, nós teremos que ver, caso a caso, como isso dá na família, na contracepção, no gênero, intergeneracionais, nas imigrações e nas coletividades transnacionais. O que ele percebe que, hoje, é um novo sistema de relações. Quando, principalmente por causa do crime, não, a família é culpa da família, ou coitada da família. Eu tenho 27% de arranjos de famílias que são monoparentais femininas. Isso explica muito porque a maioria das mulheres é que não estão nem na escola, nem no trabalho. Então, como é que você vai buscar uma família que não existe mais? Então, e, ao mesmo tempo, você deve ter ouvido já dos seus vizinhos, eles batendo nas crianças, no ar escuro, é toda uma crítica de uma família autoritária. Mas a família ainda é um espaço de socialização primária que vai afetar a sua trajetória de vida. Os canalistas são muito duros aí. Eles vão dizer, bom, como você vai ser na vida depende dos seus três primeiros anos. Morreu. Morreu ali e morreu ali. Eu sou um pouco mais... Posso ir de andrópico? Você tem socialização primária e tem socializações secundárias que afetam também. Bom, a questão da saúde, a violência familiar, a multiplicidade de instituições de socialização, nós vamos ver no caso do Peru e do Brasil também, os meios de comunicação agindo com instância de socialização. Eles disputam com a família, com a gente. Isso é muito claro. E, portanto, diferentes modos de desenvolvimento. E aí, um conceito que eu acho muito interessante, que lembro dos vários outros, que é esse entrecruzamento... As etapas da vida não são mais lineares. Essa é a ideia. Eu posso estar na família, mas já no trabalho, ou posso estar na escola e já no trabalho, ou posso estar em nenhum lugar e já no crime. Então, aquilo que poderia ser linear, se é que algum dia o foi, hoje é completamente entrecruzado. Tem uma palavra que eu acho muito bonita. Literalmente é as cabras se acumulando. Talvez pode fazer amor, não sei. A palavra francesa é muito isso. É entrecruzar-se. Podia se chamar emaranhado de etapas da vida. Ou seja, as etapas não são mais etapas. Elas são posições num espaço de relações. Acho que essa é a ideia que vem daqui. Portanto, redes sociais, relações de gênero. Ou seja, essa complexidade do agenciamento das condutas dos jovens. Ou seja, você começa a obedecer a vários. O que é aquele... Aqui na raça o pessoal entra no shopping center. O rolê. O que é o rolê? Bom, todo mundo vê televisão, todo mundo vê a mão dela, todo mundo vê propaganda, nem quer a minha t-shirt da Calvin Klein ou as minhas lingerie da Victoria's Secret. Por que eu não posso ter uma vantagem da Victoria's Secret? Eu devia ter para homem, mas não tem. Por que não ter? Então, eu vou e faço o rolê. Eu entro simbolicamente e vocês viram que a reação das instituições foi muito interessante. Era um dado novo. Bom, isso leva a diferentes sociedades do conhecimento. ou seja, e aí eu vou ter que fechar por aí com todos, né? Então, aqueles países nos sistemas escolares você tem maior formação teórica, a transição ao trabalho é mais difícil. Seria a França, o País Baixo, a Hungria, a Irlanda, a Estônia e o México. Aqueles que têm uma formação prática no emprego, em outros países, esses jovens vão chegar a empregos pouco qualificados no início, mas depois têm uma melhor inserção. E um sistema dual, teoria e prática, como na Alemanha, onde você tem mobilidade, mas também regidência do sistema de trabalho. ou seja, a sociedade do conhecimento, a qual vivemos hoje, a sociedade da informação, como vocês quiserem, a educação, os diferentes níveis de escolaridade, vai ser central no modo pelo qual esses jovens vão se inserir no mercado de trabalho. Bom, daí você tem uma crise, uma crise da adolescência. Vamos chegar ao Peru, eu vou muito rápido. Eu não assisti, eu estava na China, mas eu consegui 20 anos, eu sou autor. Você tem todos os jovens que trabalham. Então, há toda uma informalidade do sistema de trabalho no Peru, 70%. Se alguém assistiu a aula, pode me ajudar. Há uma precarização do trabalho, forma de trabalho violenta, a semelhante da escravidão, trabalho no coletivo, tráfico de mulheres. E, portanto, as gangues emergem aí como uma alternativa de vida, nesse entrecruzamento. Só que essas gangues estão subindo. Mesmo que eles desconfiam da escola, a escola não significa mais. Aqui, aqui. A grande crise brasileira é do ensino médio, porque a gente está 25%, 30% a obra toda da escola, entre 15 e 17 anos, porque essa escola não responde mais às expectativas. não são apenas materiais, são também simbólicos, são também de reconhecimento. Esses homens estão penetrados por uma ideia de consumo. Então, já o Robert Merck, o social europeu americano, nos anos 50, ele escrevia que a sociedade, que está passando nos Estados Unidos dos anos 50, vai para hoje, a sociedade oferece pautas de consumo, portanto, pautas legítimas de contato social, sem oferecer os meios legítimos para todos, para o inteiro. Então, eu ganho um salário mínimo, ou eu ganho um salário mínimo por dia, se eu trabalho no tráfico com um avião, com um avião, com um avião, com um avião, com um avião. Ou a prostituição. Parece isso também. Tem uma série sobre os primos sexual no Nordeste, no Fortaleza. É muito claro, as famílias investiram nas moças, assim como no Rio de Janeiro, talvez. Tem convos que no Rio de Janeiro chegam ali na cidade de Copacabana e despejam as moças, assim como em Fortaleza, em todo o Nordeste. E daí as famílias apostam. Se der certo, porque sempre teve alguma casa com o italiano bonito que monta uma posada e dá emprego para todo mundo familiar. Bom, essa é a chance. Se não der, ela vira prostituta. E pronto. As famílias também estão inseridas nisso. Todo um agenciamento, vamos chamar assim. Então, no caso do Peru, é um trabalho precário e uma escola que, na realidade, produz o conflito com uma rotina. Alguns vão chamar de Gune. Gune é uma visão muito individualista, muito mais grave que isso. Você tem uma ruptura da relação social pela cordialidade. Você tem uma relação marcada pela violência. Seja a violência do machismo, seja a violência entre os jovens. Uma ideia de valorização da conduta violenta. E aí, no caso do Peru, acho que vai para outros países, os meios de comunicação que impulsionam isso. Bom, eu vou aqui muito rápido. Ele falou do Podemos. Olhando daquelas assembleias, como se manifestou o Partido Político, que ganhou agora quatro deputados, eurodeputados, pode ser uma alternativa para a Espanha. O México já falou bastante, no caso, esses movimentos locais e regionais que trabalham com territorialidades. Portanto, toda uma ideia de movimentos societais, que expressam uma resistência. E, o que foi interessante, a questão da terra, pelo menos, central na solidariedade mexicana, os governos não-liberais tentaram destruir a reforma agrária, não conseguiram. Tentaram privatizar, chamados de guerrilhos, que eram as comunidades comunais. E daí você tem, desde o Lapatista, o Sul, até várias experiências, de uma cultura de indignados políticos-territoriais que querem, então, uma nova utopia, um novo poder social que a gente vai chamar, então, de micropolítica doméstica, chamada por ensino do plano rebelde dos apatistas. Então, o interessante, tem um livro que está por aí, do professor Fábio Loussard Casanova, que tem 95 anos, que escreveu há 10 anos agora, chama As Novas Ciências das Humanidades, publicado pelo Moritempo lá. E daí vamos ao Patista. Qual é a tese do livro? Você só pode oferecer uma utopia política para a sociedade se você entender as novas ciências. A cibernética, a biologia molecular, a computação, a microscopia, as novas, as físicas, a atoria das cordas, etc, etc. Vou dar vários exemplos. Vamos, então, cambiar o presente. Eu termino em três minutos para a China. Um término à la cozinheiro chinesse, portanto, e fábio. O que a professora enfatizou, primeiro, que a China hoje teve uma grande reforma, em 1878, no primeiro momento que ela chamou, então, de reformas muito neoliberais, no modelo americano, que deram um enorme choque na sociedade chinesa, com a enorme transformação de empresas estatais, empresas privadas, com algumas grandes dentes, outras não. E, realmente, houve uma enorme urbanização. A China parte, nos anos 80, acho que é 20% da população urbana, ela está hoje com 51% da população urbana. E, então, houve dois grandes momentos nesses últimos 25 anos. Houve um grande artigo profissional da sociedade, quando vai à China, que a gente pediu na internet. Foi a China há 23 anos atrás. Houve um artigo muito inteligente, muito atual. Então, vamos lá para o primeiro momento no qual a China introduz o modelo neoliberais, a economia de mercado, igual o Barriga em Setão Rio, que morreu, a gente chamou o chamado de Adam Smith a Pequim, que é, então, o conceito da economia socialista de mercado, que era um conceito chinesa. Então, aí você tem todos os valores da competição, etc., mas com alguns efeitos interessantes que eu sublinho. Primeiro, o Estado permanece muito forte na China. Eu tive em Chiangai duas semanas para trás. Tem um instituto de planificação no centro, na praça principal da cidade, que está aqui na internet, que você tem uma maquete, um beijinho também, que está aí mesmo, uma maquete do tamanho dessa sala, que você vê toda a cidade. E depois, em cada andar, eles vão explicando o que aconteceu no passado, desde antes, desde a Guerra do Ópio, ou antes da Guerra do Ópio, até hoje. Um dos grandes elementos da modernização chinesa foram as zonas econômicas especiais, na famosa viagem do Li Xiaoping, em 83, se eu bem lendo, ao sul da China, e eles se instauraram certamente nas zonas de costa, em frente a Hong Kong, em Macau, perto de Macau, em frente a Taiwan e em Xangai, as zonas econômicas especiais, que eram uma indústria privada, muita inversão estrangeira e muita inversão da diáspora chinesa. Quanto mais a China foi para esse caminho de uma economia de mercado, a diáspora chinesa, que é imensa, incalculável, seja os Estados Unidos, o Peru, Singapura, toda a gente, começaram a fluir para a China. No Vancouver, hoje, você tem um bairro de famílias riquíssimas de origem chinesa, onde está a mulher e um ou dois filhos, e o marido está em Macau, Hong Kong, com as suas concubinas, talvez ganhamos dinheiro nos cassinos de Hong Kong e Macau. Houve, inclusive, o renascimento do concubinato na China. Tem vários tipos de concubinas. Passou pouco o sonho da concubina. E tem um livro genial que vocês têm que ler, que era uma imperatriz da Brasil, o Seixi, que era a primeira concubina do imperador e que reinou 40 anos na China, seria uma décima desconhecida, a Mala de Catarina da Rússia, e que, de algum modo, acelera a modernização chinesa, que era terrível. Ela nunca foi imperatriz, ela era amiga da imperatriz, ela foi concubina do imperador, depois ele morreu, e daí o filho era, bom, era um pouco, como se chama, era regente, né? E quando alguma concubina começava a se ensaiar demais dos seus encantos ao imperador, ela mandava cozinhar em óleo, ou numa tradição chinesa que se chama retalhar em um pedaço, que não é literal, não é simbólico, literal mesmo. Uma das grandes formas de morte do Império Chinês. Hoje a China ainda tem como Estados Unidos um pedaço de morte, você sabe. Então, ou seja, o Estado permaneceu muito forte, mas houve também um processo de descentralização para coletividades locais com vários efeitos. A China hoje tem 653 municipalidades, municípios, 22 milhões de aldeias. Então, por exemplo, hoje você tem aldeias, eleições livres nas aldeias, que é uma experiência sendo observada pelo Comitê Central, é uma experiência de democracia de base. A ideia, talvez, é você ampliar isso para os outros níveis. Segundo, você tem esses poderes locais, essas autoridades locais começaram a fazer empresas de diferentes tipos, muito no modelo joint venture, onde o Estado tem uma alta porcentagem, pode chegar a 50%, mas isso descentralizou a economia chinesa para o bem ou para o mal. Óbvio que isso aí produziu problemas em relação ao uso da terra. Os chineses são bastante verticais. Sei lá, o bairro tradicional na China chama Hutong, em Beijing, chama Hutong, em Shanghai. E as pessoas, bom, esse bairro pode ter, em Beijing tinha dois mil, hoje tem quatrocentos. Eles são arrasados. Eu tenho fotos, eu não vou fazer um curso sobre a China, só com as duas mil fotos que eu tenho, se eu conseguir dobrar. E você arrasa aquilo e produz, e constrói dez torres de quarenta andares, cada um, onde a família vai ter uma média de cinquenta metros quadrados, com, detalhe importante, cozinha e banheiros. Que no Hutonga, no Hutonga, os banheiros, é sempre assim, tá bom? Porque você ainda tem banheiros públicos. No ocidente, o governo público é do McDonald's, ou do Henry Friedman. Então, você tem os quatro cantos do quarteirão banheiros, que estão no resquício do Hutonga. Isso é vertical. Mas, ao mesmo tempo, isso ofereceu emprego. Então, hoje, eu vou citar uma população de cinquenta e um por cento, urbana, mas a população rural, embora quarenta e um por cento, ela não é mais agrícola. Ela apenas, talvez, se eu não me lembro, trinta por cento é, tem trabalho agrícola. Então, eles são, não moram em chamadas zonas rurais, mas trabalham em indústria. Seja indústria domicílio, que o Zoré já visitou, o modelo vem do século XIX, europeu, seja outras indústrias. Ou você tem, obviamente, hoje as empresas, como uma que chamava, alguma coisa que tem um milhão de operários. que trabalham, são capitais de Taiwan, na China, fazendo os iPads, os iPhones, etc. Então, ela diz que esse defeito, quer dizer, isso provocou uma enorme desigualdade na China. A China, que há trinta anos atrás tinha uma desigualdade com o índice de gíria, que a gente usa para calcular desigualdade na distribuição de renda de terra, que na China, vinte anos atrás, era 0,2, até de 0 a 1. Hoje é 0,53. No Brasil, que era vinte anos atrás, de renda 0,6, eu acho, ela reduziu para 0,48. Somente no último decênio. Então, você tem um cruzamento de curvas. Quanto que no Brasil se reduz o pouco a desigualdade, na China aumenta exponencialmente. Isso você vê. Eu fui tomar um cafezinho lá no shopping, tinha aquelas marcas, como Cartier, Vitória Secre, Praga, não sei o que, custou 50 reais. Você tem 70 milhões de milionários, você tem uma classe média de 300 milhões, assim como você tem 270 emigrantes. E aí, um outro detalhe, que é o fato de que na China mesmo, você recriou um sistema que vinha do imperador, que vinha em cinco minutos. Eu já falei, só falei vinte depois dessa semana. E... É o RUCU. RUCU. Que é um passaporte. Então, você é um cidadão rural ou você é um cidadão urbano. Então, os migrantes rurais, apenas 270 milhões, indo para a cidade lá não tinham nenhum direito. A professora conheceu uma jovem de 20 anos que ela não existia. ela não tinha certidão de nascimento, ela não tinha escola, ela não tinha assistência social. Era um ser invisível, como eu dizia antes. Era uma nanombréia. Era invisível. Bom, eles estão tentando mudar isso, no período recente, mas ainda você tem essa enorme desigualdade rural-urbana. A miséria que ainda tem na China é muito mais em algumas outras zonas rurais, principalmente onde os recursos humanos são... Perdão, os recursos naturais são muito escassos. Se eu olhar o mapa da China, a China poderia ser aqui mais ou menos daquela ponta, a cabeça do cachorro, que é o Bia, norte de Beijing, Beijing, Xangai, depois toda uma espécie de barriga do cachorro, começando por Macau até o Tibete, e depois o norte, que é o deserto, que é a população muçulmana. Então, se ela é enorme, ela tem uma área agrícola que mora no Brasil, que acho que é 90 milhões de hectares, 100 milhões de hectares. É muito parecido. Por isso que uma grande questão da invenção da China na África e no Brasil, no Brasil chinês, é a questão da segurança alimentar. Por isso que o presidente Lula fez um decreto, há uns anos atrás, proibindo a compra, limitando a compra de terra acho que há 200 mil cidades, por estrangeiro, e tal como aconteceu na África, começaram a perceber que o nosso amigo chinês estava fazendo isso. Um bom moço lá no estúdio. Tinha uma criada de Beijing, dois anos atrás, mostramos o pé. Alguém me perguntou se eu achava a China imperialista. Obviamente ele estava pagando a conta, eu já dei duas horas para ter resposta. Mas assim é. Então, aqui a professora, eu estou concluindo, que essa juventude nascida pós-reformas, que hoje, portanto, está com 20 anos, ou 20 ou mais, 80, 34 anos no limite. Essa juventude, ela é profundamente indistinta da outra. Ela não conheceu a Revolução, não conheceu a tragédia da Revolução Cultural, não conheceu a ética do maoísmo. A professora que me recebeu na Engin, lá no Fundo Avançado, ela dizia, nós éramos um país pobre. Deve ser uma mulher dos 45 anos, porém. Ela diz, nós éramos um país pobre, nós queríamos um prato. e ela, para o diretor de lá, sofreu, espero que isso não pode crescer aqui, porém, agora, que os alunos teve que andar de quatro, os alunos, em cima, com aquele chapéu de burro, e fazendo autocrítica e tal. Foi a primeira fase, mais pesada da Revolução Cultural. Depois do mal, do ímpio, ao perceber que estava dando muito certo, mandaram, com a ajuda do Exército, evidentemente, 17 milhões de jovens, mas também muitos intelectuais, desestruturados, paradas das universidades, para a zona rural. Então, a geração intelectual da minha idade, ela é muito autodidata, ela aprendeu sozinha, depois que foram para as universidades, nos anos 20 anos. Então, mas essa juventude, não conheceu isso. É um ambiente, influenciado pela cultura e estilo de vida ocidentais, pela geração da economia de mercado, houve uma melhora dos padrões de vida, evidentemente. Você sabe lá, tem a política do Filho Único, que foi a chance, bom, mesmo isso, tem 1,4 milhões de habitantes, isso causou muito problema, porque ela dizia que você tinha que pagar uma multa, quando tinha um segundo filho, obviamente, no meio rural, para poder, tinha mais necessidade, as pessoas não podiam pagar a multa, e isso causou muito, também, feminicídio, no sentido de que, quando nasciam mulheres, algumas famílias, então, matavam aquele bebê mulher, porque precisava criar um homem para ajudar nas tarefas do rural, etc. Isso houve também. Isso está reduzindo, e, bom, isso foi, acho que terminou o ano passado, foi interessante, eles esperavam 90 milhões de bebês, daqui a nove meses, mas não houve isso, porque houve uma redução, assim como no Brasil, houve um alto controle da natalidade, nós estamos a 1,77 filhos por mulher, na China, nós estamos 1,33. Então, houve uma, talvez tenha sido melhor, não é? Então, no caso, essa juventude, essa juventude, é completamente diferente, da juventude dos professores, das pessoas que eu conheço, no Brasil, não é? Beijing, Shanghai, óbvio, as grandes cidades, a China tem 14 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. você tem, no norte, só tem sempre todo esse padrão de vida ocidental, não é? É que eu concluo, bom, então, ele chama assim, a geração dos pequenos imperadores, achei muito engraçado isso, Aqui no Brasil está vendo também, quantos de nós, eu tenho uma filha, e quantos de nós só temos um filho, e vira pequena imperatriz, a filha manda ir, mas, ontem até, tem que dizer isso, foi uma grande surpresa, ele formou um segundo grau, tá bem. Então, aqui, os síndromos psicológicos, timidez, cautelamento, centricidade, destinação, e, e óbvio que, isso é muito reproduzido pela mídia, eu concluo, mas a internet é um grande novo produto, na China tem a marca dela de 600 milhões em internal, né, nós temos, talvez, 70 milhões, tem controles, eu estava muito triste, que lá não tinha o Face, nem o Google, mas tem o Baidu, e tem o Twitter chinês, que eu não lembro o nome, com, com detalhes, 140 caracteres, eu não sei quanto, são 140 letras, né, só que 140 letras em chinês, como é um ideograma, é um livro, é a plena. Então, tem pessoas, tem intelectuais, tem um milhão de seguidores. Então, você vê aí que a internet, eu achei muito interessante ela mostrar, tem um efeito, né, a internet criou os jovens, né, da geração de 80, criou escritores alternativos, rebeldes, me apresentaram um livro, de um escritor chamado, eu contei o Moian, vai ser o prêmio Nobel, que é, é uma escritora de Bausar, com o Garcia Marx, os livros dele, eu fiz três em espanhol, agora, em português ainda não tem, tem inglês e brasileiro em espanhol, e chinês, e tem um outro, que já tem em francês, chamado, Bifurian, Fuiu, acho que é mais ou menos assim, que é um pouco um escritor rebelde, esse tipo de escritor, que deve ter 40 anos, 45, eu não li ainda, mas então você tem toda uma nova literatura, tem o cinema, também, hoje a China passa a ser uma grande produtora de cinema, é um escritor de 80, de 80, bom, acho que por aí, não sei onde termina, acho que nunca vai ter vindo, não sei. Bom, é, ficamos inconclusos com a vida, mas o que é interessante é que, por exemplo, você tem toda uma indústria cultural, na China, na cidade de Guangzhou, antiga, lá no sul, perto de Macau, você tem uma espécie, aquilo que o Walter Benjamin falava, a obra de arte na época da reprodução técnica, eles têm assim, tem edifícios, assim, um andar, você tem 200 alunos, eles estão copiando a Manalisa, no outro andar eles estão copiando o Picasso, no outro andar eles estão copiando o Degas, assim vai. E tudo isso é vendido lá embaixo. Eu mesmo, então, ofereceram, a Maria disse que ia aparecer no Mongó, porque ela queria me vender por 300 dólares, um quadro lá, que era o quadro original da caligrafia chinesa do século XVIII, obviamente, eu não comprei, isso é reproduzível. Então, a ideia de aura da obra de arte não existe na China. Aliás, eu não sei se existiu algum dia, porque o chinês sabe que eles foram eles que inventaram, inventaram a imprensa. Então, a ideia do ideograma, isso levou a uma propagação da reprodução da obra de arte ad mausum, seja na porcelana, seja no landscape, aquelas pinturas de paisagem, seja na própria caligrafia, que em si mesmo é uma obra de arte. E aí, eu concluo, o professor Lipeim, que é o nosso amigo, que é o vice-presidente da Academia de Ciências Sociais, que é o político puro, que é chinês da Ciências Sociais, ele diz que, na verdade, a China hoje tenta passar de uma geração, de uma indústria, de um modo de produção baseado no trabalho barato, que não é mais, porque essa mesma geração fez greves, fez revolta, há um morro lá que não houve 135 mil protestos na China no último período de dez anos, em fones oficiais, deve ter muito mais, portanto, houve também suicídios, também ocorreu de literários, mas, em todo caso, tem um movimento social, portanto, o trabalho barato se deslocou para Tailândia, no sul da Ásia, e a ideia agora seria passar a uma indústria criativa. Bom, então, o que eu queria com isso inconcluir, dizendo que eu acho que, pelo menos, alguns novos conceitos nós aprendemos com esses professores, e vamos continuar, agora, a palavra com você. Acho que temos tempo para o debate, eu vou aqui até a minha dúvida. Primeiro, nós não tínhamos falado, com a aplicação... Afinal, eu vou pegar um livro. Os professores já pediam um texto até o final de fevereiro. Eu vou deixar aqui para fazer uma introdução. Não estará disponível em breve. a palavra globalização, ela vem do inglês... A palavra globalização, ela vem do inglês, global, e foi sempre a palavra muito mais usada nos Estados Unidos. E ela tem uma qualificação muito de uma análise econômica. De uma análise econômica. Uma vez eu escrevi um artigo para a Clã de Sociólogia, que é o que em francês, o Le Monde, por exemplo, o Le Monde falando assim, em francês não tem a palavra globalização. Então, eles usam a palavra mundialização. No espanhol ou no português, você tem as duas palavras. Eu achei que usar mundialização podia conotar um significado muito mais amplo, mais complexo, mais social, mais sociológico que apenas globalização. Então, eu tive uma discussão com a redditora do... mas eu descobri aqueles dicionários que se mandam numa consulta, sei lá, um dicionário de inglês, que se mandou uma consulta da internet, e uma respondeu que um autor... que ele usava new worldization, no sentido que começou a se usar nos Estados Unidos, quando começou toda essa precarização, etc, etc, desigualdade, eles começaram a falar, tendo uma brasilianização dos Estados Unidos, o pior sentido do termo, brasilianização. Então, esse é o... Chomsky, né? Ele usava new worldization. E, bom, se o Chomsky fala em new worldization, eu posso dar o worldization, mas há nenhum link. Então, é isso. Esse é o sentido, esse é um conceito muito mais complexo do que globalização. Ou seja, a mundialização envolve a globalização econômica, financeira, mas envolve outras dimensões, a dimensão cultural, os trânsitos migracionais, nunca se viajou tanto no mundo, né? O fluxo de aviões, quando aparece a internet, os aviões voando, é um horror. Não sei como é que não se choca, não se choca, etc. E, não só para... Tem um outro... O RAN, que é o 100% saber se você faz essa... Que ele cadeia, né? Cada... A complicidade, ele vai encadeando cada passo, né? Um e o outro. É, essa é a pergunta muito interessante. Achei bem interessante, porque, de vontade de não só saber os resultados, né? Mas eu gostaria de saber se falou, assim, na questão comparativa dos países que foram analisados aqui, nas mudanças, se os estados estão levando em conta mudanças sobre essa mudança na juventude mundial. Por exemplo, né? Dessa questão, agora, que tu levantaste aqui do IBGE, da questão da etária, né? Da questão, por exemplo, da precariedade, das incertezas. Porque, na Espanha, uma vez eu tive num debate com o professor da Complutense sobre a democracia real já, no auge dos protestos dos indignados, e uma das questões é, eu perguntei para ele, qual é a faixa etária dos indignados? Ele falou, não é a juventude, a maioria é a faixa de 40 anos, né? Que são pessoas que estão buscando, que estão tendo precariedade, por exemplo, buscando vivenda social, que eles chamam lá, que estão buscando políticas de Estado por uma geração que está desempregada, que não tem, né? Não tem casa. Então, gostaria de saber se isso se foi analisado, né? É, na realidade, eu acho, assim, aconteceu o mês no Brasil nas manifestações do ano passado. Acho que os jovens são protagonistas. Acho que os jovens assumiram, liderança e visibilidade, mas, claramente, você não tinha apenas um milhão e meio de jovens, pesquisas poucas que houve no Brasil, metade das pessoas tinham curso superior e, tem uma faixa etária muito maior. Quer dizer, o jovem, acho que um pouco protagonizou esses efeitos da precariedade do trabalho e deu voz a isso. nem todos são jovens, mas acho que os jovens apareceram com visibilidade e protagonismo e deram proposta à identidade dos movimentos. os estados responderam de modo diferente a esses jovens. No caso chinês, o novo governo, do Xi Jinping, todos eles são muito educados, todos eles estão educados nos últimos três presidentes na Tinhuao Universo, como são os três presidentes da Universidade Chinesa, junto para Bequim, é o Fulcane, e o Xanai. Eles têm uma ideia, e a professora falou isso, de você instaurar uma cidade bem-estar social. a questão da apitação que é crucial. Elas têm pesquisas lá no Instituto de Sociologia mostrando que esses trabalhadores imigrantes, de modo geral, eles são favoráveis ao governo e quem são críticos são intelectuais ou pessoas mais escolarizadas. Então, ela serviu uma juventude, dois grandes grupos na juventude chinesa, uma juventude mais escolarizada, não sei os nomes, desculpa, não me lembro, e uma juventude menos escolarizada, portanto, ela que sofre essa precariedade. Então, eles são chamados de ants, formigas, que estão por toda parte, porém, muito pequenas. Seria a geração nem-nem, que a gente, o próprio BGE está falando, que a gente usa, nem trabalho, nem estudo, nem trabalho formal, que no Brasil, dependendo do caos, pode chegar a 8 milhões, os caos são difíceis. Então, no caso, eu acho que a menor resposta é no caso mexicano, no caso peruano e espanhol. Essas demandas, essas novas indiviscações, vamos chamar assim, esses novos modos de mobilização social. A maior resposta, evidentemente, é o Canadá, que já tem todo o estado social já estabelecido. Logamente, lá, você certamente tem essa diferença entre os canadenses e os sujos, os franceses, os franceses, e os filhos estavam fazendo a missão da verdade dos chamados, acho que eram chamados casas de reserva, casas de ensino, em suma. Eram estabelecimentos do estado, porém, muito vinculados às igrejas, nos quais se pegavam os filhos dos índios, os nativos, os paestócrinos, que eram levados para esses patronatos. Eles não podiam mais falar a sua língua, não podiam mais ver a sua amiga. Um processo, realmente, de morte, de mortificação do eu, que eu falo agora. Isso foi, houve mais de 100 no Canadá, agora que eles estavam conversando um pouco lá na televisão, havia encontros públicos, que eles estavam em bancura, ouve isso, não podia, mas ouve, lá, não sei, a mãe, um enorme, as pessoas se encontravam em mesa, as pessoas que tinham passado por essas casas, contavam. Bom, mas, certamente, o estado que mais respondeu. Eu acho que o Brasil respondeu, parcialmente, aos movimentos, desde no sentido, veja, se nós universalizamos o ensino fundamental, no adequado, mas a 100%, se nós aumentamos de 2,5 milhões para 7 milhões de universitários, embora ainda sejamos, porque o senhor, pode me ajudar essa estatística aí, estamos em 25º lugar do percentual de pessoas com título superior, pessoas que estão estudando, que têm título superior, no Coréia é 64, são 26, nós somos 15, mas é uns 7 a 10 anos atrás, aumentou-se 1% do estado. E a China, eu acho que, novamente, não deu tempo para falar aqui, mas é um livro que a gente está vendo ali, tem quatro grandes correntes políticas na China hoje, você tem os conservadores, bom, não vamos mudar nada, muitos vinculados ao Partido Comunista, você tem os liberais, nós temos que fazer um modelo de democracia formal estilo norte-americano, todos eles dentro da China, tem hoje grandes, então, essa autora analisou 20 pessoas da minha geração, muitos deles foram professores em Harvard, professores no MIT, ou Columbo, estão na China, tem liberdade, se você não fale mal do Partido, você pode falar em tudo. e você tem uma terceira corrente que seria a chamada New Left, uma nova esquerda, então, que é para radicalizar o Estado e o Estado Social, e uma quarta, que não é bem, é mais um confucionismo, no sentido que o confucionismo hoje é ideologia oficial, mas perpassa as várias correntes, no sentido de ser uma ideia de uma sociedade de harmonia, do respeito ao homem, é um período de espaço no confucionismo, do respeito da hierarquia finial, e portanto, nas instituições. Então, isso é muito conveniente a ideologia de Estado, que é chamada, especialmente, a sociedade da harmonia. Uma mulher, um sociólogo, queria fazer uma sociologia asiática, era uma mistura do confuso com o Aperman, não sei mais quem, mas e as mulheres, o que ficam nisso, as mulheres, não estava. Agora, eu acho que o que é comum, talvez a todos os países, é uma dificuldade de reconhecer o que pensam os jovens, as demandas dos jovens. Então, nesse sentido, você leva a uma criminalização. No caso chinês, foi muito pior na classe de Tiranamem, que agora revolve o meu, em 1989, e veram que a reação foi bem diferente agora em Hong Kong. Evidentemente, que houve mediações, um dos três professores foram lá, então nós vamos à delegacia, vamos terminar o movimento e tudo, e foram nos apresentar, e foram à delegacia, o policial registrou e o outro mesmo pode ir embora. Em 20 anos, uma reação completamente diversa. Talvez seja mais. mas eu acho que há um generation gap, você tem um problema geracional que uma universidade acho que é um bom espaço para a gente perceber isso. E essas ações coletivas, na realidade, acho que elas são uma reação a todo esse ter os reconhecimentos e ter o desconhecimento dessa camada populacional que pode ser muito grande em um país como o Brasil, para o bem e para o mal. Também, eu estou com o beijão na camisa, a estrutura etária brasileira, nós estamos chegando àquilo que os demócratos chamam de uma estrutura, não é uma árvore, mas é uma reitona, no sentido que você está ficando mais, uma população mais madura é um aumento daqueles idosos menores de mais de 60 anos e, mas houve, no caso brasileiro, uma redução, como se fosse uma frincha, não sei se é uma frincha, não sei se é uma frincha, da evolução masculina de 15 a 24 anos, que é o efeito brasileiro. Então, um milhão de mortos no Brasil desde os 82 para cá, a grande maioria homens jovens e de cor autodeclarados negros. talvez nenhum país tenha tal extermínio de homens como o Brasil. Bom, continuamos, muito obrigado por terem vindo e queremos ideia, nos mandem bem, se quiser tomar um chá chinês, nós temos aqui agora. Já produzem, de hoje, quanto é bem. Tem um chá chinês e um paletone da hoje. Obrigado.